Que noite linda na montanha! Olha! É o pequeno Frank e a pequena Amber! O que será que eles estão fazendo, hein? Eles parecem bem cansados. Oi, pequeno Frank! Vocês estão procurando alguma coisa? O pequeno Frank disse que ele e a pequena Amber ouviram que tem uma estátua antiga escondida em algum lugar na montanha. Eles estão tentando encontrar essa tal estátua. Isso parece bem legal, crianças. Mas já está escurecendo. Eu acho que vocês dois deveriam tentar amanhã de novo. O que aconteceu? Vocês não se lembram de como descer a montanha? Ah, não! Não se preocupem, crianças. Eu acho que eu estou ouvindo alguém chegando. Olhem! É o Troy, o trem! Oi, Troy! Olha a montanha! O pequeno Frank e a pequena Amber estavam procurando uma estátua antiga. Eles não só não conseguiram encontrá-la, como agora não conseguem descer da montanha. Você pode ajudá-los? Que ótimo! Oi, Teddy! O pequeno Frank e a pequena Amber precisam de ajuda. Eles estavam lá na montanha procurando uma estátua e acabaram se perdendo. Você pode nos ajudar? Qual veículo o Teddy vai dar para o Troy, hein? Um caminhão de reboque? Um tuk-tuk? Um caminhão de bombeiro? Que ótima ideia! Um tuk-tuk! Um tuk-tuk! Obrigado pela sua ajuda, Teddy! Vamos voltar para encontrar as crianças. Um tuk-tuk! 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 Legal, Troy! Vamos construir o nosso novo amigo! É o tal! O Tuk-Tuk! Prazer em conhecê-lo, Tal! Você consegue encontrar as crianças? Que demais! Oi, crianças! O Tal veio pra ajudar vocês a saírem daí! A pequena Amber falou que eles não querem ir pra casa até que encontrem a estátua! Você sabe onde tá essa estátua, Tal? Sabe? Ok, crianças! O Tal vai mostrar o caminho! Pra que lado é agora, Tal? Uau! Vocês encontraram a estátua! Muito bem, Tal! Parece bem antiga mesmo! Estão felizes agora? Hora de irem pra casa agora! O Tal vai mostrar o caminho de volta! Muito obrigado, Tal! E obrigado a você também, Troy! Nos vemos em breve! Oi, Troy! Isso parece bem divertido! Tá indo pra algum lugar especial? Ah, uma festa de dia dos pais pro Ted! Que legal! Tá faltando alguma coisa? Os bolos, claro! Boa ideia! Vamos ver o Ted! Oi, Ted! Você pode ajudar o Troy? Ele precisa de uns bolos pra... Pra uma festa aí! Uau! Aham! Uhum! Qual veículo você vai escolher? Hum... Hum... A Carrie, claro! Obrigado pela sua ajuda, Ted! Nos vemos na estação! Por quê? Ah, é que... Ah, o Troy vai precisar da sua ajuda mais tarde pra alguma coisa! O Ted ainda não tá aqui! O Troy precisava de uma última coisa pra festa! Ah, o tchau! Uau! Ah! Ano! Ei, Carrie, você pode nos ajudar com as bolas? Eles estão assando agora? Bom trabalho, Carrie! Acha que consegue mais alguns? Ótimo trabalho, Carrie! Tony, espera o Ted chegar primeiro! Ok, vamos pegar o Ted! Espera um minutinho, Ted! O Troy precisa de você! Pode ajudá-lo com algo na estação? Feliz dia dos pais, Ted! Você é como um pai pra todos da cidade do trem! Você já ajudou todos os trens aqui de alguma forma! Sim, você já pode comer o seu bolo agora, Tony! É hora da Carrie voltar! Até mais, Carrie! Muito obrigado pela sua ajuda! Legal! Aproveitem a festa e feliz dia dos pais! Oi, Troy! Tendo um bom dia? Olá, Harvey! Qual é o problema? Ah sim, estou vendo! Você não consegue alcançar o topo das árvores pra colher todas as frutas! Você pode construir um novo veículo pra nos ajudar, Troy? Ótimo! Vamos encontrar o nosso novo amigo! Boa, 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 boa. Oi, Teddy. Precisamos de um veículo que possa chegar muito alto. Você pode nos ajudar? Legal. Vamos começar. Qual veículo devemos construir? E tal esse? Nossa, e esse? Tudo bem. Ok, Troy. Vamos voltar ao pomar. Oi, Harvey. Estamos de volta. Vamos primeiro descarregar as peças. Legal. É um coletor de cereja. Hum, qual é o problema? Estamos esquecendo alguma coisa? Ah, claro. Ele precisa do seu balde. Olá. Estamos felizes em te conhecer. Qual o seu nome, coletor de cereja? Chuck? Bem-vindo à cidade do carro, Chuck. Troy, o Chuck consegue chegar lá no alto. Chuck, temos uma missão pra você. Pode nos ajudar? Ótimo. Vamos ao trabalho. Ok, Chuck. Se você levantar o seu guindaste, seu balde vai conseguir chegar ao lado das frutas no topo dessas árvores. Veja. Encha o seu balde, então você já pode despejar as frutas na caixa do Harvey. Muito bem, Chuck. Você também consegue pegar de todas as outras árvores? Então vamos. Agora você terá muitas frutas pra vender, Harvey. Bom trabalho hoje, Chuck. Tchau, Troy. Tchau, amigos. Troy, o trem. Olá, Troy. É ótimo ver você se divertindo. Nossa. Pelo jeito, teve um acidente feio aqui. Tom, você pode levar esses carros pra sua oficina? Eles precisam de reparos. Você está certo, Troy. Um caminhão de reboque poderia até levar um carro, mas não quatro. Vamos para o armazém na cidade do carro pra encontrar um novo veículo para nos ajudar. Fica calmo, pessoal. A gente já volta com ajuda. Agora, tudo certo. Vamos conhecer nosso mais novo amigo. Qual veículo será que vai ser capaz de transportar todos aqueles carros, hein? Um trator? Um caminhão cegonha? Um caminhão de reboque? Perfeito! Um caminhão cegonha é o veículo certo pra nos ajudar. Ah, já está a caminho. Vamos voltar ao local do acidente e construir esse caminhão cegonha. Vamos voltar ao local do acidente e construir esse caminhão cegonha. Com que rapidez você consegue construir, Troy? Vamos começar descarregando as peças. Ah, garoto! Estamos quase lá! Olá, caminhão cegonha! Bem-vindo à cidade do carro! Qual o seu nome? Charlotte? Bem, é um prazer conhecê-la. Troy, a Charlotte tem dois andares para transportar muitos carros ao mesmo tempo. Charlotte, temos uma emergência. Todos esses carros bateram e precisam de reparos. Você pode levá-los para a garagem? Ok, pessoal. Subam no andar de cima da Charlotte. Ela vai levá-los para serem consertados. Muito bem, agora que a parte de cima já está cheia, vamos completar a parte de baixo. Ah, Troy, vamos precisar de outro veículo para carregar esse último carro até a Charlotte. Ele está muito danificado para dirigir. Tom, pode nos ajudar? É isso aí! Muito bem! Bom trabalho! Agora já podemos levar todos para a garagem para serem consertados. Matt, você pode ligar a sua luz e as sirenes? Precisamos que esses carros saiam do caminho. Sensacional! Obrigado, Matt! O Tom vai consertar todos vocês. Hora de descer um por um. Melhoras a todos! Obrigado novamente, Charlotte e Matt! Tchau, amigos! Vejo vocês em breve! Troy, o trem! Olá, Troy! Está voltando da cidade do carro? Ah! Ah, Edgar! Parece que você fez uma bagunça aí, hein? Precisa de ajuda para limpar tudo isso antes que o pessoal volte? Você está certo, Troy! Precisamos ir ao armazém e encontrar um novo veículo que possa pegar todo esse material. Não se preocupe, Edgar! Já voltamos com a ajuda! Tudo certo! Vamos encontrar o nosso mais novo amigo! O veículo pode nos ajudar! O que pode nos ajudar a limpar o canteiro de obras? Um caminhão-tanque? Uma empilhadeira? Um carro de doces? Bem pensado, Troy! Uma empilhadeira consegue pegar todo aquele material de construção. Ele já está quase aqui! Vamos levar a empilhadeira para o canteiro de obras. Vamos começar descarregando as peças! Ah, está tomando forma agora! Oi, empilhadeira! Oi, empilhadeira! Qual o seu nome? Francis? É um prazer conhecê-lo, Francis! Bem-vindo à Cidade do Carro! Francis, temos um trabalho importante para você! Nosso canteiro de obras está uma bagunça! Você pode nos ajudar a limpar? Ótimo! Vamos lá! Ok! Vamos começar com esses ferros! Você pode empilhá-los? Perfeito, Francis! Agora é só arrumar os pallets e as tábuas de madeira também! Bom trabalho! Esse lugar está ficando muito mais bonito! Hum... Só acho que você deveria se limpar agora, Edgar! Ótima ideia, Troy! Vamos dar um banho no Edgar! Francis, você pode nos ajudar nisso? Ah... Ah... Agora sim, Edgar! Enfim, o canteiro de obras está limpo! Obrigado novamente, Francis! Até logo! Tchau, amigos! Até a próxima! Até logo! Tchau, tchau, tchau.